Quero dar um bom dia a todos de Pacajus, toda a população e passar que nós estamos à frente da Prefeitura Municipal de Pacajus interinamente e que nós estamos trabalhando o máximo possível com lisura ao poder público e tentando resolver os problemas da administração de uma forma que não prejudica os serviços essenciais. Ou começou com algumas dificuldades referentes aos secretariados que fizeram demissões em massas e aí depois veio os próprios secretários ou os auxiliares dos secretários fazendo também as demissões e eu quero tranquilizar a população que todos os serviços estão sendo mantidos e a gente vai só tentar melhorar os serviços e as obras também, está tudo funcionando normalmente e espero que logo mais entre tudo uma normalidade mais ainda e que possa aumentar os serviços que a Prefeitura possa ter com a população. É até bom falar sobre as reformas, tudo que já está começado eu não dei nenhuma ordem para que se parasse, certo? Agora tudo que estava ainda em processo eu pedi para acelerar, né? Eu não sei exatamente como está a obra, a questão do hospital, mas eu pedi para verificar e me trazer o Rodrigo, que é o secretário de infraestrutura, vai me dar um posicionamento hoje à tarde de como deve estar, né? Então, é isso aí que a gente vai pondo em prática, já já. Bem, é isso que foi, a correria inicial foi ocasionada pela saída dos secretários. Então, assim, eles já estão todos nos seus locais de trabalho, todos os secretários, com exceção de nenhum, então já está tudo sendo tomado as decisões, eles têm liberdade de tomar as decisões, claro que com responsabilidade, né? E eu sempre na cola para que não aconteça nenhum deslize, né? O tesoureiro, na sexta-feira à tarde, ele me passou, quando eu soube que eu ia assumir, assim, pela manhã, eu liguei para o tesoureiro e pedi para ele passar um plano de como é que estava financeiramente a prefeitura, né? Então, assim, a posição que ele me passou é que teria 10 milhões em conta, né? Onde 6 milhões e um quebrado seriam para gastos, os gastos normais, e essa diferença seria para gastos específicos, né? O dinheiro só pode ser gasto naqueles locais, né? É claro que isso foi um posicionamento que ele me passou e que depois ele foi demitido, então o pessoal está conferindo se isso bate, né? Se isso realmente é a realidade, e a movimentação que ocorreu de entrada, do dia que ele saiu, que ele me passou esse posicionamento, até hoje, né? Então isso aí está sendo tomado pé agora, porque na realidade a posição de tesoureiro foi colocada ontem, né? E o secretário de administração e finanças foi segunda-feira, né? O objetivo é esse, o objetivo é tudo que for de bom que o Flank criou, a gente continuar mantendo, até porque se acontecer algum tipo de problema, ele está exatamente no mesmo canto onde ele parou, ou a mais, né? A menos nunca, né? É, o problema das licitações é assim, às vezes a gente só vai ficar com as licitações que estão corretas, né? Então está tudo funcionando normalmente, nós tivemos no início um problema com a questão do posto, né? Mas está sendo resolvido também, Então eu acredito que não vai ter problema. Agora, claro, se a gente encontrar algum erro nas licitações, alguma coisa, aí já vai ser aberto outra licitação para a substituição. Sábado eu tive uma reunião com o gerente da empresa, ele disse que estava pagando 50% do... Até essa semana estava pagando 50% dos garis, né? E ele vem hoje conversar comigo para a gente decidir a questão do pagamento dele, né? Para poder ele terminar esse pagamento ainda essa semana, se Deus nos permitir. O que a empresa me passou e o que eu escutei pela imprensa, é tudo... O que eu escutei pela imprensa é realidade, mas é tudo junto. É todas as informações, porque uma parte da imprensa deu uma informação, a outra deu outra. Então tudo junto é o problema. É o problema realmente que alguns funcionários não estavam registrados, né? Aí tudo bem, ele resolveu, pagou de outra forma. É o problema da medição. A medição deu muito maior do que o contratado, né? Porque eles foram fazendo serviços aleatórios que não estavam, ele disse, né? Que não estavam programados no contrato, né? Então hoje é que a gente vai resolver isso. E a questão do pagamento foi consequência, porque eles cobraram um valor acima e aí o prefeito Flanque não pagou, porque estava o valor e aí hoje a gente vai resolver isso. Para que o pagamento dos garis entre na normalidade e as coisas aconteçam. Eu tive uma reunião com o doutor Yuri Rocha e aí foi passada essa abertura de parcerias, né? Foi citada também a questão de eu continuar com os serviços, mas não continuar com os erros, né? Então ele tivesse essa paciência para que a gente pudesse se adaptar. E o principal é que eu disse a ele que ele não é um órgão de consulta. Então eu não vou utilizar o órgão para consulta. Eu vou ficar dentro do padrão e qualquer recomendação que ele me faça vai ser acolhida imediatamente. Qualquer uma. Assim, a minha consciência é limpa, né? Então eu durmo com a minha consciência limpa, então não tenho nenhum problema quanto a isso. Quanto a falar com o Flanque, eu fiquei receoso de falar e ele achar que eu estava desdenhando alguma coisa. Então eu me reservei, é um momento dele, esse, né? E eu espero que a vida dele corra o melhor possível, se Deus quiser. É correto, certeza. Pelo que eu li da sentença da juíza, o maior problema foi a interferência externa em cima da prefeitura. E é todo mundo sabedor disso, né? Ninguém adianta estar escondendo isso. Foi avisado por mim, foi avisado por várias pessoas que estavam do lado dele. Infelizmente eu não pude fazer e enxergar. Vontade eu tive de fazer ele enxergar. Agora ele enxergou, mas é uma decisão dele, eu não culpo ele também por isso, não. A ideia é continuar com o time, né? Mas aí foi feito um convênio de 150 mil para curtear o time, né? Para ter um plano de trabalho lá. E ontem apareceu que o time precisa de um... A mais, mais 100 mil reais. A mais do que os 150 mil. Então o pessoal daqui está vendo o que é que pode ser feito para que o time não saia da terceira... Não participe do campeonato, né? Porque a ideia era o estádio estar funcionando, né? E não vai estar. Porque a gente está verificando o contrato lá. Não sei se tem algum tipo de problema. E mesmo assim não ia dar tempo, né? E a questão é essa. O problema é esse. Vai ter que ter um sobrepreço aí. Eu não sei exatamente como é que vai ser isso. A federação que está cobrando e alguns custos, por ser em outro estádio, né? Vai ter que cobrar aluguel, ou pagar aluguel, ou pagar outras coisas que aqui não teria que pagar. E aí a população vai ser prejudicada de qualquer forma, mas os esportistas vão estar dentro da categoria e aí incentivar o esporte, que é o que eu gosto, né? Eu gosto de incentivar o esporte e espero que eu consiga fazer isso. Eu acredito que seja um relacionamento muito bom, né? Muito bom. Eu reuni com todos os vereadores, já falei. Inclusive com o Júnior, eu falei antes da posse, né? Eu falei com o Júnior também e disse que fez um tratamento para todos, sem problema. E eu espero que eles entendam esse momento de transição e incerteza. Mas uma certeza é que eu estou aqui para trabalhar com o povo de Ipacajus, independente de partido, independente de coligação, independente de eleição. Eu estou aqui para trabalhar com o povo de Ipacajus e isso é o que eu vou fazer. Eu estou me sentindo tão bem que às vezes eu penso que tem alguma coisa errada, porque as coisas estão funcionando tão perfeitamente que aí eu fico assim, rapaz, tem alguma coisa errada. Mas eu acredito que é porque realmente o negócio está funcionando. Eu espero que continue assim. Exatamente isso. Para ver que eu não sou galpista, eu estou aqui para ajudar a população e que vocês tenham comigo, assim, eu estou o prefeito agora no momento. Então eu espero ajudar todos vocês. E outra coisa também que eu peço é que os funcionários públicos não abandonem o barco que eu estou precisando de vocês agora. A população está precisando de vocês agora. Então fiquem. Claro, o serviço de vocês vai ser avaliado, mas vai ser avaliado por pessoas técnicas que eu nomeei como secretário. Não vai ser por mim o gostar ou desgostar. Vai ser pelo secretário, vai ser pela parte técnica. Então eu acredito que não vai ter problema. Se você está no seu serviço, faz o trabalho correto, tem dedicação, tem responsabilidade, tem agilidade nos processos, é isso. Você fica, não tem problema. E aí E aí E aí E aí